Música Desde quando a gente se conheceu, a gente sabia que a nossa sintonia era diferente E que nosso destino nos levaria aqui até hoje Música Não vejo a hora de iniciar essa nossa família Acreditem no amor de vocês e sejam muito felizes Problemas, dificuldades, vocês saberão enfrentar Basta dar-se as mãos Música Música A gente vai mandar uma mensagem A minha tá toda borrada É o filme preferido dela Música Música É agora a Donaça que vem azul É o bichinho que ela vai Aquela escada com um piso que é azul Música Música Meu filho, você sempre nos deu felicidade Desde que você nasceu E pra mim hoje é uma satisfação tremenda Estar participando desse momento único na sua vida E eu sei que você está extremamente feliz A escolha a gente quando faz A gente sempre procura o melhor Eu acho que você encontrou o melhor A Beatriz é uma pessoa maravilhosa Desejo tudo de bom pra vocês Música Ele vai entrar Ele vai entrar Estou casando com a mulher da minha vida Minha maior companheira Uma pessoa que eu amo por inteiro E bebê, prometo sempre fazer tudo ao meu alcance Pra lhe fazer feliz Prometo ser sempre sua fortaleza Sempre que você estiver nervosa, triste Com medo de alguma coisa Basta segurar a minha mão E eu lhe garanto que a gente vai conseguir passar Qualquer dificuldade que seja juntos Eu sempre vou estar ao seu lado Prometo lhe amar e respeitar sempre Você é o meu melhor amigo A pessoa que me escuta A pessoa que me escuta, que me entende E que me trata como se eu fosse a pessoa mais preciosa do mundo Eu não poderia ter escolhido alguém melhor Pra passar o resto da minha vida Dividir meu tempo Minhas alegrias, vitórias E nossos objetivos A minha maior alegria É de estar casando hoje com você Aos 23 anos É saber que eu vou ter mais tempo da minha vida Com você ao meu lado Já imagino eu e você, velhinhos Ainda brigando por um monte de besteira Eu vou ter mais tempo Eu vou ter mais tempo Eu vou ter mais tempo Cada dia que passa Eu me apaixono mais por você Eu não sei porquê Até nas brigas eu fico Nossa, como é que eu gosto tanto dele Porque ele tá sendo tão chato Eu não pensei que eu poderia sentir isso por alguém Te amo Eu vou ter mais tempo Eu vou ter mais tempo Eu vou ter mais tempo Sim, vamos fazer a dança tão esperada da noite Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Ai, 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 ai Que sorte é nossa Que sorte é nossa E aí, ai, 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 Obrigado.